Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre as situações que levam o INSS a indeferir o seu benefício de auxílio doença. A primeira delas é a data do início da sua incapacidade. Então, assim, a pessoa vai, ela contribui a partir de 2020 e leva um atestado médico ou algum exame antigo de 2019 a 2018. Isso demonstra que a sua incapacidade veio anterior às suas contribuições. Isso não pode. Chama-se doença pré-existente. Então, a maioria das pessoas pagam o INSS e, geralmente, depois que está em dia com o INSS, elas vão atrás dos exames, elas ficam doentes e levam os atestados junto ao INSS devidamente com os exames posterior às contribuições e isso dá certo. O que tem acontecido muito é pagar o INSS e levar exames e atestados antes das contribuições. Então, isso não pode acontecer. Quando você vai juntar o médico perito do INSS, você tem que ter em mãos o exame acompanhado de atestado de preferência com data de início e final da sua recuperação. Então, datas específicas, esse benefício possivelmente vai ser concedido no INSS, desde que tenha exames atualizados, atestado médico com períodos exatos, constando nele o nome da doença. Isso daí é a primeira coisa que se deve ter em dia. Depois dessa, as contribuições estarem pagas junto à Previdência também. Previdência